Neste vídeo, pretendo obter alguma prática em descobrir a área de superfícies de figuras, desdobrando-as naquilo a que chamamos planificações. E uma forma de pensar nisso é, se tivesse uma figura como esta, e se fosse feita de cartão, e se a cortassem, se a cortassem exatamente onde estou a desenhar isto a vermelho, e também aqui, e aqui, e ali, e também atrás, onde não conseguimos ver, ele iria desdobrar-se em algo semelhante a isto. Então, se a abrissem, ela iria desdobrar-se em algo semelhante a isto. E quando a abrem, é muito mais fácil descobrir a área da sua superfície total. Então, a área da superfície desta figura, quando a abrimos, podemos apenas achar a área da superfície de cada uma destas partes. Então, vamos pensar nisso. Então, em primeiro lugar, a área da superfície. Qual é a área da superfície disto aqui? Bem, na planificação, isso corresponde a esta área. É um triângulo, tem uma base de 12 e uma altura de 8. Então, esta área aqui será 1 meio vezes a base, então, vezes 12, vezes a altura, vezes 8. Então, isto é o mesmo que 6 vezes 8, que é igual a 48, quaisquer que sejam as unidades ou unidades quadradas. Isto serão unidades de área. Então, isto serão 48 unidades quadradas, e aqui em cima temos exatamente o mesmo. Isto é exatamente a mesma coisa. Não conseguimos ver na figura, mas se ela fosse transparente, se ela fosse transparente, seria este lado de trás, que também é 48. 48 unidades quadradas. Agora, vamos pensar nas áreas que podemos considerar como os painéis laterais. Então, isto aqui é um painel lateral, tem uma altura de 14 e uma largura de 10. Este é o outro painel. Também tem este comprimento, que é o mesmo que este comprimento, também tem altura de 14 e largura de 10. Então, este painel lateral é este painel aqui. E depois temos um no outro lado. Portanto, a área de cada um destes, 14 vezes 10, é de 140 unidades quadradas. Este aqui também tem 140 unidades quadradas. E depois, finalmente, apenas temos de descobrir a área. Penso que conseguem ver a base desta figura, esta região toda aqui, que corresponde a esta área, que é esta área, e isso será 12 por 14. Então, esta área é 12 vezes 14, que é igual a, vamos ver, 12 vezes 12 é 144, mais outros 24, então será 168. Então, a área da superfície total será, vamos ver, se adicionarmos isto a isto, obtemos 96 unidades quadradas. Os dois magenta, penso que podemos dizer, os painéis laterais, 140 mais 140, isso é 280. 280. E depois temos esta base com 168. Queremos fazer isto na mesma cor, 168, 1, 6, 8. E quando os adicionamos, obtemos a área da superfície total da figura. E foi bastante útil abrir e planificar tudo isto, porque assim garantimos que temos todos os lados. Não tivemos que fazer um exercício de rotação da figura no nosso cérebro, apesar de o poderem ter feito. Então, 6 mais 0 mais 8 é 14. Reagrupamos o 10 para o lugar das dezenas. Temos agora uma dezena. Então, 1 mais 9 é 10, mais 8 é 18, mais 6 é 24. E depois temos 2 mais 2 mais 1, que é 5. Então, a área de superfície desta figura é 544. 544 unidades quadradas. Oserdas podem salvar a imagem. É 2 –